Do corpo que eu vivo De um dia aflito Minha casa é lugar nenhum Do corpo que habito Dos cantos que eu grito Minha casa é lugar nenhum Minha casa é lugar nenhum De manhã bem cedo Eu levei pra casa Todo dia de espelho De quem não se passa Todo ar com cheio Eu bebo na rua E deixo um pouco Na minha cama no ar De manhã bem cedo Eu bebo na rua Todo ar com cheio E a minha cama no ar De manhã bem cedo Eu levei pra casa Outro dia de espelho De quem não se passa Nem diz no rio Coisa de cissura Chego até dar medo Bate uma loucura Bebe, chora, canta E vibra o dia inteiro Mas não é castigo Só um pesadelo Só um pesadelo De manhã bem cedo 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 Pro que não me desce Pro que não me lava Pro que não me cresce Pro que não me baça Pro que não me desce Pro que não me... Pro que não me desce 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 Viola nas mãos Apenas mais uma cachaça Vai se transformar em canção Hoje não tem nem de graça Você já deve um montão Vai apodrecê-la na praça Da São Sebastião Ei, saudade Corpo fechado, braços abertos e cores nas mãos Ei, saudade Um sentimento que bate em forma de graça Encontrou seu amigo Zé Carlos Pediu uma carona pra velha estação De cidade em cidade passava pegando fiado Com força no peito e com a voz dentro do coração Levou um tombo, mas levantou rápido Não teve tempo pra passar a mão No sangue que já tava todo talhado Sem saber se era dele ou não Ei, saudade Corpo fechado, braços abertos e cores nas mãos Ei, saudade Um sentimento que bate em forma de graça E aí, saudade 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 Meu corpo viaja pra longe da ... Tome uma terra sem jeito Te explicar o encanto Então teu corpo sedento De tanta coisa que eu sonho Levante sem sentido Sem saber onde eu tô Não tem nenhum juízo Meu cobertor Não tem nenhum juízo Meu cobertor Não tem nenhum juízo Meu cobertor Eu acordo e invento a pessoa que eu sou Eu acordo e invento a pessoa que eu sou Já troquei de roupa pra te ver Já fiz de tudo por você Tente entender Toda carne tem um jeito de ser Não corre não Ouvir chover pesado no portão Ouvir chover pesado no portão Bate forte no portão Só atravessa o meu portão Ouvir chover pesado no 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 portão Fico a buscar o crente Nunca ouvi demais Veja só a noite escura Numa manhã se desfaz Quem você pensa que é? Seu veneno não me secou Iva no feio maré Seu ódio não me encarrou Iva no feio maré Seu ódio não me encarrou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Pense nas cores que não estão ao seu redor. Em todo o azul eu te dei Cedo ou tarde ele irá dizer Todo o amor que eu tenho Por socorro ele irá dizer Que as cores são sempre mais vivas Em você ele irá dizer Todo o amor que eu tenho Por socorro ele irá dizer Que as cores são sempre mais vivas Em você E ele sabe que se um dia eu me esquecer Poderei visitar a Bahia Com a rainha e dar E olhar pro seu céu e seu mar Lembrarei Do açúcar eu te dei Farei você pensar Você lembra Farei você pensar Na fita azul da Bahia Você lembra Da fita e do laço Maria Você pensa Na fita azul da Bahia E eu Pra eu me lembrar Cantarei Oh Maria Eu me lembrar Eu me lembra Eu me lembra E eu me lembra Eu te deixo Virate Eu me lembra Sigue A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL